Oi, hoje a gente vai discutir um tema que em geral é bastante ingrato, quer dizer, quase ninguém gosta de discutir geografia física. Vamos tentar tratar esse tema com bom humor, com um pouco de dinâmica, a gente vai falar especificamente sobre a dinâmica dos ventos. Antes de falar especificamente sobre os ventos, eu queria só destacar a importância de conhecer um pouco mais sobre a geografia física. É comum a gente achar que a geografia física não serve para nada, que ela está descolada do nosso dia a dia, mas só preste atenção numa coisa, você está acompanhando o conjunto de fenômenos climáticos que estão acontecendo, essas anomalias, esses impactos ambientais, todos eles, para serem compreendidos, precisam necessariamente de uma base de geografia física especificamente sobre os elementos e os fatores do clima. você pode ser muito facilmente enrolado por esse monte de teoria polêmica, esse monte de blá 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 que está rolando aí, se não souber um pouquinho de geografia física. Vamos tentar aprofundar um pouquinho esses conhecimentos? Então, olha só. Para entender a dinâmica climática, é preciso, antes de mais nada, é provável até que você já tenha visto isso em algum outro vídeo mais especificamente, vou falar só em termos gerais, é importante que você conheça dois grupos, dois conjuntos de elementos importantes. Um dos nós vamos chamar de elementos climáticos ou elementos formadores do clima e o outro conjunto de elementos nós vamos chamar de elementos modificadores do clima ou ainda de fatores climáticos. Quem estaria no primeiro grupo? O primeiro grupo seria formado por coisas que, vamos dizer assim, estão em todos os lugares. Estou falando, por exemplo, da temperatura, estou falando da umidade, da pressão atmosférica e a gente vai incluir também aí, ventos e chuvas. Você pode olhar para mim e falar assim, mas Gabriel, que eu saiba, não chove no deserto. Não, não. As chuvas no deserto são muito raras, mas existe um percentualzinho de chuvas ali sim. Os índices pluviométricos são muito baixinhos e aí com uma sazonalidade bastante longa, de anos e anos, a chuva acontece. Mas você não pode dizer, em hipótese nenhuma, que você vai chegar, de repente, num deserto e, de repente, naquele deserto não tem umidade. Impossível. Não tem temperatura. É impossível. Se não tivesse umidade no deserto, pensa bem, sendo o seu corpo formado por 70% de água, 75% de água, se você chegasse num ambiente completamente seco, o que aconteceria com você? Imediatamente, caminhando pelo deserto, você sublimaria, difusão, lembra disso, não lembra? Ia desaparecer, ia ficar um montinho de cálcio no chão, só isso. Então, assim, levando em consideração que todos esses elementos estão presentes em todos os ambientes da Terra, eu preciso levar em consideração o que vai modificar esses elementos. Então, pensa. O que pode modificar a temperatura, a umidade, a pressão atmosférica? Pode acelerar ou diminuir a velocidade dos ventos? Aumentar ou diminuir a intensidade das chuvas? São os fatores climáticos. Quem são os fatores climáticos? A gente pode pegar uma série longa, aí nós não vamos discutir essa série, só quero que você lembre da existência deles. Quais seriam, então, esses fatores climáticos, esses modificadores do clima? Bom, a gente pode falar em altitude, a gente pode falar em latitude, a gente pode falar em maritimidade e continentalidade, os nomes são autoexplicativos aí, não é? A proximidade do mar ou o distanciamento do mar. A gente poderia falar na presença de um grande espaço vegetado, uma grande floresta, por exemplo. A gente poderia falar também no deslocamento das correntes marítimas pelo litoral, podem ser correntes frias, podem ser correntes quentes. A gente pode falar, e esse elemento é muito importante, perdão, esse fator climático é muito importante, o elemento modificador, se você quiser assim, que são as massas de ar, que se deslocam como bolhas gigantes, avançando por sobre os oceanos e os continentes.